Música Aquela venda me foi aquela OO Em Clark Antes E O que é isso aí, meu filho? Olá, meu filho. Olá, meu filho. Olá, meu filho. Olá, meu filho. Tudo bem, meu filho. Eu estou muito bem ansioso. Eu sou muito ansioso, meu filho. Meu filho ainda tem o que quer dizer. Você tem que ter queological. O que eu tenho, eu sou-lou. Eu tenho que falar sobre isso. Que eu quero saber-lou. Eu estou conseguindo um mal porquê. O que eu tenho uma złota por ser feliz? Eu estou fazendo uma zelação. Eu estou falando sobre isso. Eu estou falando sobre isso. O que é isso? Arrigador 1 minuto 2 minuto 2 minuto Ah, ah! O que é que vai fazer, Barb? Meu trabalho está fazendo, meu irmão. Você vai fazer um trabalho mais rápido? Sim. Lhe o meu irmão está a fazer isso, que o seu trabalho está a fazer. Por favor. Por favor, filha. Por favor. Por favor, tenho sua vida. Por favor, meu irmão. Por favor, meu irmão. Doutro, doutro, doutro. Come, meu irmão! Come, meu irmão! tchau os nossos filhos os nossos filhos vai fazer isso seu isso devem ter do que nos humilhboat depois o que você está depois 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 Deus 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 É isso aí! É isso aí! É isso aí! Você não mandou meu dinheiro, mas você não mandou meu dinheiro porque eu também mandou muito dinheiro R$500,00 R$12,00 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 R$2,00 R$500,00 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 R$ha dinheiro R$15,00 R$500,00 R$15,00 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 R$16,00 R$15,00 tierra e chinna, A cidade brasileira sempre tem que ir jogando. Essa... Essa é a cidade. Faz realmente! Faz esforço! Faz muita pessoa validar. Faz Música O que é isso? A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL